...exemplo da classe política. Vereadores de São Paulo estão burlando as leis para não serem multados. Eles enganam a fiscalização ao utilizar placas especiais que são reservadas apenas ao presidente da Câmara. Ou seja, vereadores fraudando placas de carro oficial para terem direito a passarem dos limites do Código de Trânsito Nacional. Acompanhe comigo. Câmara Municipal de São Paulo. Na lateral do prédio, porta da garagem, por onde entram e saem os carros usados pelos vereadores. Tanto os que cumprem as regras de trânsito do país, quanto os que escondem a placa original, com outra que faz referência ao número do GV, número do gabinete do vereador. 40, por exemplo, é o número do gabinete do vereador Camilo Cristófaro, do PSB. Justo ele, que foi presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, costumava postar denúncias contra a suposta indústria da multa na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad. E ainda hoje, publica o que considera problemas na estrutura viária da cidade de São Paulo. E onde estão os senhores vereadores de São Paulo? Apenas os presidentes das câmaras municipais estão autorizados a ter placas especiais. Todos os demais vereadores têm que ter placas iguais às dos carros de qualquer outro cidadão. É uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. E, no entanto, ela não é obedecida por alguns dos parlamentares paulistanos. E você já imagina qual é a vantagem que eles levam nisso, né? Nas multas, que nunca chegam. Os flagrantes mostram carros de vereadores com placas irregulares circulando em corredor de ônibus, parado em cima da calçada, em cima de ciclofaixa. Infrações de trânsito que, para eles, não geram multa. O representante da OAB explica que os artigos 115 e 116 do Código de Trânsito Brasileiro e o 311 do Código Penal deixam claro que os vereadores não só não têm direito à placa especial, como estão cometendo um crime. É ilegal, sob o ponto de vista da lei, do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Penal, o que já é um escândalo. E é imoral, sob o ponto de vista da probidade administrativa, que é aquilo que se espera de um representante do povo, que ele seja, no mínimo, probo, no mínimo ético e que cumpra as leis. Procuramos os vereadores dos carros flagrados. Olá. Tudo bem? Você é do SBT, o vereador está aí? Ele costuma chegar depois das três. O vereador está aí? Você é do SBT, não está aí ainda. Este é o vereador Camilo Cristófaro, lembra? O vereador, eu posso conversar com o senhor um minuto? Não, o senhor não pode não ter autorizado. Eu estou perguntando se o senhor pode, então, autorizar. O senhor não vai conversar? Nós temos uma denúncia. Vereador Camilo Cristófaro. O vereador João Jorge, do PSDB, que integra a Comissão de Trânsito e Transporte e segundo o site da casa, tem como principal bandeira o transporte público e a mobilidade urbana, justificou o uso das placas. A informação que eu tenho é que poderia ser usado, tanto que a casa nos ajuda no procedimento da aquisição das placas. Há, na casa, alguns departamentos ou um setor que nos orienta como conseguir essa placa, como obter a placa e fazer uso dela. O momento que eu tiver conhecimento que isso é irregular, é óbvio que eu retiro. O presidente da Câmara de São Paulo disse que não sabia de nada, mas agora que sabe... Não, não conheço a regularidade nenhuma, pois se ela tivesse tomado conhecimento, a gente já teria tomado as providências. Qualquer denúncia que chegue de placa regular, tomaria as medidas cabíveis. Uma delas é acionar o corregedor da casa, vereador Souza Santos. Mas tem um detalhe. O número do gabinete dele aparece também numa placa de carro. 52 é meu GV. Tá lá, 52. Eu não uso placa preta, eu uso placa normal do meu carro. Ele usou de forma errada. Eu não autorizei ninguém a fazer esse tipo de uso. Se chegou isso aqui, eu vou tomar providências. É claro, eu tenho obrigação a tomar providências. Minutos depois de confrontar os parlamentares, descobrimos que as placas haviam sido retiradas. Palavra de um funcionário, flagrado com um par delas nas mãos. Deixa eu ver que placa é essa. O senhor acabou de tirar lá do governo do corregedor? Não. Então mostra, se não tem nada de regular. Não, essa não. Eles recolheram de todas aí. Recolheram de todas? Não sei, não sei. Não, o senhor que acabou de falar. Eu não sei. Essas aí estavam aonde? Não, essa não. Essa é a minha. O senhor sabe que ele botou a culpa no senhor? Diz que ele não sabia de nada. Essa é a minha, então. Essa é a minha. É? Tá bom. Quem deu essa placa para o senhor? Não, não foi ninguém. Não foi ninguém. Eu preciso dizer mais alguma coisa para vocês, o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil diz assim, ninguém pode, até peguei aqui para não poder usar uma palavra mais difícil. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Aí hoje, pela manhã, eu concluo rapidinho, tá, Manu? Hoje pela manhã, eu conversando com os meus amigos aqui, eu disse assim, gente, o Brasil saiu do controle. Ponto, final. Aí, os vereadores de São Paulo, legisladores para o município de São Paulo, dizem que uma lei para o município de São Paulo é do desconhecimento deles. É do desconhecimento do presidente da casa. E que ele vai tomar providência agora, porque soube que o SBT, e parabéns à jornalista, informou que aquela irregularidade está acontecendo. Sabe, com todo respeito, aí o cara da comissão de trânsito, eleito com essa bandeira, está dizendo que não sabia que não podia. Cara, vocês são muito cara de pau, velho. Vocês são muito... E idiota quem vota em vocês. Essa que é a verdade. Deixa eu fazer o registro aqui. Parabéns à repórter e jornalista Simone Queiroz, do SBT em São Paulo, pela excelente reportagem que vai ser reportada por nós aqui e colocada no site, o Facebook do Alteiroz Alerta. Não perca a grande oportunidade de adquirir o seu lote a apenas 20 minutos do Centro do BH, na rede...